Vamos agora falar das primeiras impressões de Doce Reencarnação aqui no Chá de Trovão do nosso quadro de falar de primeiras impressões dos animes de julho de 2023. E esse nome sugestivo aqui, parecendo novela, pode esconder coisas aqui, cara. Porque você entra neste anime e você fala, meu Deus, por que o pessoal de Shadow House tá cozinhando estátuas de doces? Você fala, oh meu Deus, estou em Shadow House? Estou em Sugar Apple? Não sei onde eu estou, eu estou no Sekai. Aí você vê essa produção e você fala, Jesus amado, o brother morre com uma galinha de açúcar caindo na cabeça dele. Você fala, Jesus amado. Aí todos aqueles tropos que você já tá acostumado, você fala, oh meu Deus, estou mais um desses. Estou mais um desses. Aí você começa a assistir e você fala, cara, eu consigo assistir esse vídeo. Eu estou em um desses, só que ele não tá péssimo. Exato. Ele tá fazendo o mínimo. Isso é ótimo. Isso é. Cara, uma coisa que eu dou mérito, sem sacanagem pra esse anime, é que ele tem uma estrutura. Ele ainda repete muitos tropos de Sekai, que a gente já tá cansado ao extremo. Mas ele, ao menos, separa. Tipo, o protagonista, ele é chupado o tempo todo. Falando, não, como ele tem muito poder, como ele é inteligente. Mas é separado a questão de que ele realmente tá fazendo coisas importantes, ou ele está fazendo um feito importante. E eles levarem a sério porque o pessoal em volta dele se importa com esse tipo de coisa. Ele tá cagando pra isso. Então ele tá precisando de doce. Fazendo doce. Porque a vida dele fazendo doce. Mas todas as piadas se limitam à cabeça dele, não aos personagens em volta. Isso já deixa a situação um pouquinho mais palatável do que o que normalmente é. Porque normalmente, até o Maurício pode dizer, porque ele vê muito dessa porcaria por temporada, pô, é o nível do smartphone, se não pra baixo de... Pô, como você é fodão por atravessar a rua. Você é muito pica pra fazer isso, cara. Não, na verdade é. O protagonista, a personagem, geralmente, a condecoração dele é o que o Rafa falou, mas geralmente, sim, o padrão de secai. Personagem reencarna em outro mundo, com algum poder quebrado, fodão. De algum jeito, ele faz alguma coisa boa pra uma personagem feminina. Que, basicamente, depois que ele faz alguma coisa boa pra ela, vira pro protagonista e fale Abaixa as calças, meu amor, eu quero lhe... Entendeu? E aqui estamos longe disso. Aqui estamos longe disso. Pois é, cara. Eu fico incrédulo. Inclusive, a gente roubou um pouquinho, porque saíram os dois episódios, os dois primeiros episódios juntos, e terminar o primeiro episódio, me deu vontade de ver o segundo. E ele não, ironicamente, precisava desses dois primeiros episódios pra, de fato, introduzir a sua história. Porque ele deu tempo a tudo. Porque a estrutura, ou pelo menos o acontecimento, é ele tem um problema, que existe um grupo de bandidos cercando o povoado dele, né? A vila deles e outras pequenas vilas em volta. Eles precisam resolver esse problema. E o garoto, sabe, ele não vai resolver o problema sozinho. Tanto que, quem é focado nesse ponto, de entender a situação, é o pai dele. O grande... Como que é o nome dele mesmo? Caçarrola. É o Sr. Feudal. É o grande Caçarrola. É o nome dele. E o grande Caçarrola, ele vai... Caçarrola. Não. É Caçarrola. É Caçarrola. É Caçarrola. Mas aí a gente chama de Caçarrola. É o grande Caçarrola. O Caçarrola pai pai. É aqui. E ele tá dentro dessa ação de entender a situação, de conversar com as outras vilas, de elaborar o negócio. E o nosso querido Iruma, porque ele é o dublado pelo Murasei Ayumu, o dublador do Iruma, o grande dublador do Iruma, ele... Ele tá... Ele tá vivenciando tudo aquilo, mas não como protagonista. Ele não tá protagonizando os eventos. Ele está vivenciando aquilo e passando pelo processo de maioridade dele, porque eles não têm homens suficientes pra lutar contra esse exército que tá vindo. e ele vai receber essa primeira benção divina e se tornar um adulto com 9 anos de idade. Ganhar... Atingir a maioridade porque eles precisam de pessoas pra lutar contra esses bichos. Até esse exército. Tanto tem o lance da mãe dele, falando, pô, meu filho já tem que virar adulto. Tem outras crianças na vila também que vão precisar lutar. Então, você vai cozinhando um conflito, dando a etapa a etapa uma explicação sobre esses acontecimentos ou a percepção do que tá rolando ali. Você vai introduzindo o personagem, você vai explicando um pouco do mundo, você vai explicando qual é o problema estabelecido, por que esses caras estão chegando, qual é a falta de recurso deles por fazer isso, ou que eles estão pilhando cidades por conta disso. E você vai mostrando e tal. E ele vai dando tempo ao tempo, fazendo as explicações dele de comida. Nossa, isso é uma maçã que tem um outro nome nesse mundo. Mas se essa maçã, né, ele sendo um confeiteiro e tendo esse conhecimento e sendo apaixonado por doce, ele fala, nossa, eu podia fazer isso se eu tivesse outro material. Ou, nossa, essa maçã, eu posso fazer aquilo e tal. Mas dentro da cabeça dele, com processos que não te ofendem, porque, oh, meu Deus do céu, você está tirando o status quo desse mundo pra sequestrar tudo ao seu... à sua perspectiva. Não, ele só está pensando. Ele está no mundinho das ideias dele, mas isso não está afetando o mundo ao seu redor. Porque não é pra fazer isso. Ele só está explicando que ele tem esse conhecimento. E a narrativa vai andando, dando tempo tanto pra ele ficar brincando e fazendo os malabarismos de ideia dele, quanto explicando pra você o problema iminente desse mundo. E aí você vai com essas coisas acontecendo ao longo do tempo, até chegar no segundo episódio de fato ter esse ataque dos bandidos e mostrar o poder do protagonista, mostrar as etapas de processo que eles usaram pra conseguir lutar contra eles, porque eles usaram funda, eles fizeram um cerco, né? Fizeram um cercadinho lá com um poço pra os bandidos não chegarem, papai foi o batedor junto com o outro cara lá pra tentar minar um pouco as forças inimigas. Você fala, cara, tudo isso é crível. Tudo isso é plausível. Não tem produção. Pelo Deus do céu. A produção disso daqui tá chorando sangue. Mas tudo que ele está mostrando e te explicando tem um passo a passo, tem uma lógica. Não fica falando que, meu Deus, como o protagonista é foda, porque o protagonista ele age em situações pontuais. E parabéns, você tá fazendo o básico de um Isekai. e geralmente a gente não tem isso. Não existe isso. Geralmente é um Isekai que você fala, meu Deus do céu, eu não aguento mais ver anime. E aqui ele tá fazendo o mínimo e fazendo até que bem feito. Tá fazendo de uma forma plausível, agregativa. E eu gostei. Eu gostei, de verdade, eu gostei. Eu consegui assistir os dois episódios, me cativou, me introduziu a esse mundo, me introduziu a esse personagem com várias concessões, mas ainda assim, eu falo, poxa, se a média dos Isekais de temporada fosse assim, eu era uma pessoa muito mais feliz. Mas, pegando assim, tirando um pouco do discurso pessimista pela realidade de nota baixa que a gente tem em relação a esse gênero, esse recorte do mundo dos animes que é o Isekai. É um anime que faz o básico, um anime que tem restrições de produção, beleza. É um anime que vai, tem uma premissa diferente, relativamente interessante e não abandona ele no seu primeiro episódio, que já é uma coisa legal. Pô, ele tá respeitando a própria premissa e por mais que as situações desses dois primeiros episódios sejam de bastante distoantes a premissa, ele não faz nada assim que subverta a ideia principal dele a princípio. Ele até respeita o fato de que, bem, o status atual dele não permite que ele prossiga com a premissa, então ele faz todo o aposto, tanto é que a gente vê mais uma atuação do pai do personagem, o Cassarole, 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 o Cassarola, o pai Cassarola, do que do filho do nosso protagonista. E, querendo ou não, ele falando por cima de alguns ingredientes ingredientes e tudo mais, considerando que eles estão no mundo medieval, o pouco que ele falou de alguns ingredientes me chama a atenção para algum cuidado. Maçãs mais azedas, ele comenta, ele não fala de açúcar branco, ele fala de açúcar mascavo, ele tem algumas detalhezinhos ali que é interessante, ele não está puxando nenhum ingrediente assim em que não seria impossível de ser visto ali, ele está respeitando com o devido concessão do lado agrônomo ingredientes que seriam possíveis de ser obtidos com um sistema tecnológico mais rústico, sim. Parece que na culinária ele vai respeitar bem a sua própria premissa e vai ser um anime de roteiro básico a princípio e vai seguir sua culinária para ser o anime do cara fazendo doce no mundo medieval. Parece ser uma coisa interessante. Viu lá do agrônomo vendo os pés de soja, vendo ele falar que é só jogar cal na soja que vai tudo certo, olhando para isso e tendo um treco? Ah, esse propósito dele não é falar de agronomia. Eu vendo os alhos, as batatas, a cenoura ali no canto, o alho poró, a cebola. Nossa, essa cebola está horrível. Estou tentando retirar daí. Eu vou começar a falar de cara. Nossa, aquele tomate verde ali no canto. Meu Deus do céu. Inclusive, né? Meu lado agrônomo. Pô, parece que ele está tendo algum cuidado. Ele não está... pô, um açúcar cristal, um creme de não sei o quê, um chantilly. Não, ele está botando ingredientes mais rústicos. Uma batata, uma tomate, soja, na Europa medieval. Ah, não vou pensar no lado agrônomo. Mas, para o lado culinário, parece que pode ser uma experiência interessante. De fato. por isso que eu falei, ele é um... Ele está ok. Ele está ok. Ele não te ofende tanto. A gente brincou. Ele é café com leite. O café está meio morno? Está. O leite está meio passado? Também está. Está sem açúcar? Está. Está bem? Ainda é um café com leite. Geralmente, a gente bebe lava. Chá de lava. Vendo anime, cara. Meu Deus do céu. porque é difícil. Mas esse daqui, estou honestamente feliz. Honestamente feliz, cara. Pô, não sei se eu vou acompanhar, mas ainda assim, ele passou no teste de resistência, num teste minimamente assistível. E se você, por algum motivo, gostou da proposta, do protagonista, porque, cara, eu gostei demais do dublador. Porque o dublador é extremamente gostável. O Ayumu, ele é um dublador assim que esbanja carisma e ele abriu a boca a primeira vez. Eu falei, ai meu Deus. Ai minha empatia. Ai minha empatia. Mas, ele fez básico, mandou bem, deu, conseguiu, inclusive, fazer uma coisa que eu estava duvidando no guia. Se ele vai juntar bem esse mundo de fantasia junto com a ideia de fazer doce e ele está indo bem. Está ok. Sabe? Parece que ele vai criar esse primeiro grande evento e depois resolver e seguir a vida dele de fazer doce. Tanto que até o próprio poder maluco dele e quebrado talvez não interfira tanto e a história vai meio que continuar dele só querendo fazer os docezinhos dele e está tudo bem. Espero que seja assim. Espero que seja uma jornada tranquila, calma, suave, que seja um bom anime até o seu final. E para não perder o costume, vamos fazer o Sekai Bingo? Vamos, vamos, vamos para o Bingo aqui. Vamos lá. Deixa eu... Esse foi a aposta fácil. Esse foi, esse foi. Será que vai? Será que vai? Não sei. Será que vai? Será que vai? Vamos descobrir. Deixa eu pegar aqui. Querido Face. Não. 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 né? Mini Waifu. Teve. 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 e teve a Tomboy. Exatamente. Teve. Não tem o que fazer. Tem coisa que... CG é cagado. Não teve CG? Teve. Teve cavalo. Caruco cagado. Cavalo é cagado. Teve CG, mas não estava cagado. Ok. É, ok. Machismo? Não. 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 Lembre. Não. Ah, não. Teve um moleque falando você não vai para a luta. Mas eu sou parceiro, mas você é mulher, não pode. Puta vida. Ah, ok. Não, conta. Ok, ok. Adolescente médio? Ah, pouquinho, mas sei lá. Eu não marcaria, não. Eu não marcaria, não. Eu acho que ele consegue fugir disso, ainda não é, Ney? Consegue, consegue. The Redbone? Não. Não. Título gigante? Também não, finalmente. É só uma piada? A piada dele nunca cumprou... Não. O bagulho da vila, mas era o segundo episódio. Eu não vou contar. Segundo episódio a gente não conta. Mas ele não estava usando piada ali ainda também. Ele só estava, tipo, deixando mais leve, mas não era contexto de piada. É, exatamente. Cidade Cunhaçoma, não. É de Lorde... Não. Não. Produção cagada, aí. É, aí. Aí. Aquele cavalo não dá. Ah, aquele cavalo? Só o cavalo? O cavalo é um ótimo exemplo. Exatamente. Tinha tido necessário, também não teve. Chupar o protagonista, também? Não teve. 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 Foi melhor conceptualizado, mas teve. Assim, é bem longe do que a gente costuma ter de média de Sekai. Mas sim. Teve. Ele foi venerado. Ok, teve a veneração dele. Loja de conveniência? Não. Não. Nada gritante. Nada gritante. Ele tem o Ctrl-C de conveniência. É, exatamente. É, é. O outro problema. Burjão? Também não. Que boa. Tem só à primeira vista? Não. Não? Não. Nem tem metacracia. Não, não tem, mas... Tem. Não tem. Mas não é o que a gente costuma ver. É um grau muito menor, mas ainda... É. É. Eu ainda consigo deixar. Dá pra deixar, né? A rainboss também não teve. Sistema de RPG... Não. 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 Ondeira que veio de outro jeito. Ondeira de Heibert Shimon. Deus deu. É isso. Lore cagada. Também não. Não acho que... As explicações sobre, por exemplo, o conflito dos bandidos, estava bem tranquilo. Uhum. Protagonista do OP, aí... Mas peraí, vai contar o segundo episódio? Não. Não, não conta. Não, então... Mas ainda assim conta. Porque eles vão lá pra igreja e averigam o poder dele. É, é verdade. Pô, você tem poder pra um boné. Então é isso aí. Memequeísmo? Não. Assim... Não. Não, não. Não, não. Pelo que a gente considera, não. Não, é, é. Geralmente é isso. Garota animal também não. Sorrisinho malegno. Mais barassas. Mais barassas. É. Mais barassas. E olha só. Isso se transmite em seu bingo. É incrível, né? As vezes o anime... Querido, tá indo bem e não marca tanto bingo. Olha só. Quem diria? Quem diria? Ah... Teve sorrisinho? Teve sorrisinho do padre. Esse aí. Teve sorrisinho do padre. Tá aí, gente. Esse foi o Doce Reencarnação, não marcando bingo. Bingo, sendo uma obra minimamente legal. Dando pra assistir. Então, se você quiser entrar ali, ver o nosso querido Irumati, nas suas grandes jornadas de fazer docinho e bater em bandido, até dá. Só não dá pra ver. Querer uma produção melhor, porque aí o negócio tá bem pegado. Mas é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixe seu joinha, compartilha com todo mundo. Se você é novo, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal. E acompanhe também a gente nas nossas lives da Twitch, que fazemos de segunda a sábado, a partir das duas da tarde, onde a gente assiste esses animes, faz muitos outros quadros, faz gravação de podcast. A gente faz o diabo por lá, porque a gente tá, nossa senhora, seis, oito horas online, dez horas online. Sei lá. A gente fica um bom tempo fazendo conteúdo com vocês, beleza? Então é isso. Muito obrigado pelo prazo de todos e um bom anime. Até o próximo vídeo.